Cheguei aqui numa parte super legal de Zurich, que eles revitalizaram, eu vim aqui da outra vez. Era um viaduto abandonado, daí eles fizeram várias velojinhas e várias coisas de design pra revitalizar. Só que eu vim aqui no verão, daí eu quero ver como é que tá agora no inverno, olha só que legal. Um viaduto, em baixo é cheio de lojas. Agora aqui no final do viaduto tem a loja mais legal de todas, que é essa aqui ó, a Freytag, que são aqueles contêineres lá no fundo e dá pra subir lá em cima e ver a vista também, eu vou lá agora. Aqui agora mais de perto ó, a loja. Ela é toda em contêiner. É muito legal, eu vou entrar. Mas é uma fortuna, dá pra comprar nada, é só pra olhar mesmo. Aqui em volta da loja, o viaduto tá ali. Tá frio, mas não tá tão frio, eu achei que ia estar muito pior. Tá suportável andar na rua. Aqui atrás de mim é a loja. A loja sai da loja. E... Sobe, já subi bastante. Agora tem mais. Agora tem mais. Pra... Pra ver a vista de cima. E aqui dentro de contêiner. aqui dentro de contêiner. E a loja, todas as bolsas e porta celular, é feita de lona de caminhão. Então é tudo reaproveitado. É bem legal, mas é muito, 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 muito caro. Uma bolsa custa 300 francos, que dá tipo mil reais. E uma bolsinha de moeda custou 88. É bem... É bem caro. Normalmente são só os próprios suces que tem. Coisas dessa marca. Nossa, muito. Ai, não acaba nunca. Cheguei. Aqui. Aí tem uma vista bem legal. Da cidade. Daí pra cá é a loja. Vim aqui no verão. Aqui tava cheio. O pessoal fica bebendo. Eu lembro que aqui tinha uma piscina de onda montada. O pessoal tava surfando. Caramba, que legal. Tá vazio porque tá frio. Aí aqui atrás de mim tava pra eu pegar de novo. Só que agora do outro lado. Eu tava do outro lado. E aqui é o lugar que eu vi lá de cima. Que no verão era cheio de gente. Cheio de... Pessoa bebendo. Tá vazio. Não tem ninguém. A única pessoa que tá perto de mim é brasileira. Tá falando português no telefone. Nossa, que lindos. Eles tão muito perto de mim. Que gracinha. Essa parte aqui também é muito legal. Tá cheio de escada. Tá vendo ali do outro lado. Desse lado tem também. E... Ali tem banheiro. E a correnteza do rio é bem forte. Daí o povo, obviamente, não agora no inverno consegue cair na água. É levado pela correnteza e depois sobe lá na frente. E o centro histórico da cidade tá aqui na frente, não tá muito longe não. Eu acho que a Didi fez isso do... A Didi vai. Fez isso. E eu não sabia onde era. Eu acho que é aqui. Daí você cai e é levado pela correnteza e depois sobe. Deve ser legal fazer isso no verão. Tem que voltar agora pra fazer. Aqui ó. Várias escadas. Essa área daqui é bem underground. É cheio de containerzinho, de barzinho feito em container. Tem... Ali não sei se vai dar pra ver. Mas tem uma... Uma quadra de vôlei. Com areia. É bem legal.